Tu vai aceitar! E agora tu vai comigo lá? Pedi desculpa! É nunca! Eu não me caso mais perto! Fica matada! Melqui! Tu vai obedecer! Tu vai obedecer! Eu vou me casar com um homem que eu não amo! Não, Melqui! Melqui! Vai me salvar! Não, não, não! Melqui! Melqui! Não, não! Não!